Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, 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 bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, 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 bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, 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 bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Dior? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebi, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar